Ok, vamos falar agora então do magnésio, que é o mineral que o doutor Arnoldo se dedica aos estudos. Qual a importância do magnésio na saúde humana? É a importância crucial, como nós vemos, só o fato da gente nascer numa região em que ele é abundante, nós podemos ter chance de viver mais. Quer dizer, no Japão a gente vê que ele participa, pelo menos em grande parte, desse fenômeno de evitar as doenças cardiovasculares. Os finlandeses, por exemplo, que moram na chamada Carélia, onde há muita frequência da chamada morte precoce do homem. E esses finlandeses, eles emigam para os Estados Unidos, e lá eles têm contato com águas locais, e desaparece completamente o risco do infarto. O magnésio está associado muito à saúde cardíaca? Sim, claro, porque o magnésio é preciso lembrar, como diz, a energia cardíaca, é preciso de energia. Então nós temos então a maneira de gerar energia imediata. O problema é a energia, o coração faz um trabalho imenso de bater 100 mil vezes por dia, e precisa de energia, então ele não tem reserva, precisa então ter ali. Agora, quando a pessoa, o livro comenta isso, é uma coisa que pouca gente sabe, existe uma reserva óssea disponível até os 55 anos. Quer dizer, os ósseos têm uma espécie de cofre, e liberam, ali no caso de uma emergência, uma noite em claro, uma cirurgia, um acidente, então 10 gramas de magnésio estão disponíveis ali. Aí acontece isso. Depois dos 55 anos, esse depósito fica indisponível. Isso é muito desagradável, porque aumenta o risco. Eu já tive a oportunidade de perder pessoas amigas nessa situação, e verificar, existe realmente a fatalidade depois de um certo determinado tempo. Até os 55 anos tem magnésio guardado no osso? Tem, tem, tem. E se o coração precisa? Ele então, um acidente, um trauma, uma notícia, porque tudo isso, qualquer notícia, qualquer estresse seu, aciona magnésio, que tira da sua o estresse. A emoção precisa do magnésio, gasta magnésio. Preciso gastar, então nós temos como retirá-lo. Agora, quando a pessoa fica mais idosa, veja que é mais difícil suprir. Às vezes o suprimento tem que ser até por vir intravenosa. Aí no nosso livro comenta-se como fazer. Foi feito para o paciente e para os colegas médicos também que querem entrar nesse campo. E no livro também, consta uma biblioteca ampla, livre, com todos os... A doutora Zillig, a doutora Zillig é a minha madrinha nessa área, foi muito amiga minha, me deu material, me deu literatura, que ela deixou todas as obras dela lá disponíveis no site que tem aí dentro. O site é W.O.T.A., onde eles, inclusive, culpam o FDA por não permitir que as águas nos Estados Unidos contivessem o teor de magnésio. Ele lutou por isso. Tem um site que defende essa teoria. Quais são os alimentos que normalmente são ricos em magnésio? São os alimentos em geral, que são nozes, coco, chocolate, amêndoas, castanha do Pará, castanha do caju, suas sementes. E as frutas. Quantos que a gente precisa de magnésio por dia? Dependendo da sua atividade, dependendo do seu nível. Em geral, nós precisamos para o homem de 500 miligramas por dia. Seria a quantidade compatível com o cálcio. Porque precisamos dos dois. Mas o magnésio tem que correr mais ou menos parecido com o cálcio. Agora, a pessoa que quer suplementar, eu posso suplementar mais cálcio do que uma necessidade diária, ele vai acumular no organismo, vai trazer algum problema para mim? Sim. Ou eu posso tomar o magnésio de que maneira? Tem que sempre acompanhar. Vejamos que o magnésio tem atrás dele, não tem nenhum lobby atrás dele. Não existe nenhuma necessidade assim dos ossos, de necessidade especial, a osteoporose. Sendo que o magnésio é fundamental para o problema para ele prevenir. Porque ele está dentro do sistema. Quer dizer, ele não deve nunca ficar fora. Porque colocar o cálcio sozinho é como se fazia um muro, só colocando os tijolos e esquecendo a agamassa. O magnésio é o que está fazendo parte da história. Agora, porque ele vai participar justamente da estrutura óssea. Você falou do cálcio. Hoje, a mídia toda hora tem propaganda de cálcio. Sim, claro. Adquira cálcio, principalmente na terceira idade. Sim. Você é obrigado para a gente ir em uma farmácia e eu preciso do cálcio. Mas tem o lobby, né? Qual que é o correto, então? É o cálcio com o magnésio. E a vitamina D e a vitamina K2, como o livro diz, são os fatores completos. Tomar o cálcio sozinho não adianta? Não, não adianta. Porque com a idade já acontece uma coisa curiosa. Os ossos descalcificam e começam a ser calcificados o que? As artérias e as óvulas cardíacas. É preciso, então, entrar com a orquestra. Quer dizer, entra o magnésio, entra a vitamina D e vitamina K2, que é pouco conhecida, mas ela precisa muito ser analisada. Agora já se tem. Você falou uma coisa interessante. Então, a gente vê a propaganda na televisão, tome cálcio, ingira mais cálcio e se você tomar o cálcio de maneira errada sozinho, ele não vai para o ossos e vai para a artéria? É arriscado. É arriscado. Vai calcificar a artéria? Vai calcificar. Que vai ocasionar a artéria esclerosa? Sim, claro. Vai calcificar a válvula cardíaca, tudo isso quer dizer, é uma falsa impressão da história. Precisa balancear. Tem uma sintonia fina, onde o magnésio participa bem dessa história, como mostram os dados das regiões, como o caso da Finlândia, que há muito problema, a França, por exemplo, já modifica, o Japão é uma coisa extraordinária, o japonês morre porque acabou a pilha, com 90 anos, não tem mais nada, né? Acabou o problema. Sempre acaba, né? Obrigado. Obrigado.